Canção número 4, Esta Balada que Te Dou Autor e compositor Armando Gama Orquestrador e Diretor de Orquestra, Mike Sargent Interprete, Armando Gama Ela diz que eu fui um caso muito sério Mas eu só sei que algo nisso é anormal Havia um tempo a olhar, um sorrir, um começo Mas agora tudo perdeu, sorri A minha vida só ouve um abraço, ouve o teu Um sonho livre, uma aventura sem igual Linda, linda, esta balada que te dou Linda, linda, esta balada que te dou Podem até pensar que eu sou um pouco triste Mas não há nenhum mal em ser assim Pois tudo fica mesmo quando se acaba Um romance, uma paixão ou um caminho Na minha vida só ouve um abraço, ouve o teu Um sonho livre, uma aventura sem igual Linda, linda, esta balada que te dou Linda, linda, esta balada que te dou Quis escrever a mais bela canção que há no mundo Olhando para trás para nos ver Foi quando ouvi uma voz cantando baixinho Linda, linda, esta balada que te dou Linda, linda, esta balada que vinha de longe Linda, linda, esta balada que te dou Linda, linda, esta balada que te dou